Entrega, não entrega, o Brunha tá de olho agora, a gente tá de olho nele, Torres matou os Boller. Estão indo buscar, expulse, expulse. Acabou as balas, mandou a Albereta, como acaba a bala dessa arma? Acerato e Uri. Ai! Caramba, a gente sabe onde tá os dois. Beleza, clica na bomba, clica na bomba, clica na bomba, clica na bomba, cacerato, clica na bomba, cacerato. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Muita loucura, muita loucura! Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Tomei! 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 Vamos! Olha isso! Que bonito, senhoras e senhores! Caramba! Malte Sport esforçou. Pode ser bom. Já tem gente com um ponto no pézinho. Uma bala ali do Tchelo. Pode esforço. Começa a pancadar. Tá em choque! Cheio de onda! Ai, ai, ai! Bronha levou um, levou dois. Tchelo tá com um de HP, um de HP! O amarelo tá na casa. O bot vai passando. Ai, professor! Milagre! Milagre! Aqui acabou! 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 Corzado! O torcedor de casa já tá chamando aqui nós de torcedor de teatro ao coprão! Não, mas a galera tá... É assim que talvez não tá dando fronteira, né? É isso aí! Vibrando a cada flag! É! 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 Não escutou nada! Não escutou nada! Já pegou em calma! É time de AW! Tem bastante repertório! Vamos! Passo a passo aí! É 3 a 2! Vambora! 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 Meio horário de Brasília! Vambora! E Torce... Salvou o Gronha! Vambora! 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 Ah, inacreditável Cacerato Eles foram, rapaziada Inacreditável, cara Eles foram, rapaziada, inacreditável Nossa, que bem tocado pelo Jim Pirate, mano Olha os strafezinhos que ele foi dando, cara Mas vamos, segunda é rápida da fúria É correria Conseguiu antes de morrer, matar Morse já chega Retake rápido aí do time da Maus Chefe de 1, 3x2 Quem sabe agora não é a nossa hora de levar um 2x3 É Yuri e Fallen É Yuri e Fallen É, Saul Fallen 7 de HP 5x2 Pega ele, tá no meio dele Ai, pode-se Pega aqui Consegue aí, chefe de 1 Os caras tão soltinhos, os devolvem A gente não tá mal no jogo Foi altão, não, tirou a smoke ali, ó Nossa, tomou Não tomou, não tomou Fallen expulso de 60 de HP Agora tomou Foi taxando aí Nosso brasileirinho 4x2, é Cacerato, é Skulls, bracinho do Skulls Isso! Torcedor, a bateria não vai, né, não vai parando Vai, vai, ali Vai ali, né, distribuindo, mas também toma 7x2. Valeu! É, talvez tomar uma paradinha de novo aí, conversar mais um pouquinho. Muito mal pedido, tira-se de passagem, né? Então, precisamos desse round, precisamos desse round. A Fúria vai trazer, velho. Conha! Vira com nós, e aí vai botando a cara, velho. Toma, tomou uma... forçou uma tante, bosta. Doris consegue aqui, o 4x2. Vai plantar. Beleza, plantou, plantou. Beleza, cello, 2x3, torcedor vai ganhar esse round. Doris não vai ganhar esse round. Vai ganhar, 9x3. O pedido do... 4x4, torcedor vai tentando inflamar. Precisamos do 3, do 3 and the pistol. Beleza, Fallen. Beleza, Fallen. Ainda achou a killzinha. Vai terminar. Terminou o primeiro tempo, 18 kills. Ele acha aqui embaixo, o Team Vietti, em cima do Fallen. Fechou a porta, vai reposicionando. O Bronha já tá no breaking bad. O Cacerato vai tentando. O Cacerato é um pouco, né, no tempo dele ali, pra ele plantar. Ó, vai vir, vai plantar, não viver. Ai, 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 ai. Ficou uma amassada, o 10x4. Doris comemora. Sem repique. Legal. Fechando o ângulo. É isso. Ó. Ah, Team Pirretti, não faz isso comigo, Team. Entrega, não entrega. O Bronha tá de olho agora. A gente tá de olho nele. Doris matou o Collen. Estão indo buscar. Pulse, Pulse. Acabou as balas, mandou a Almereta. Como acaba a bala dessa arma? Salve. Cacerato e Uri. Ai! Caramba, a gente sabe onde tá os dois. Beleza. Fica na bomba! Fica na bomba! Fica na bomba, Cacerato! Ficou na bomba, Cacerato! Muito bem pedido, muito bem pedido, vamos! Vamos! E agora nós ainda temos um aí através de você, beleza, 10 a 3, ganhamos dois pistols, estamos bem forçados da mouse, podemos voltar, cara, coisas especiais acontecem, tá ligado? Coisas especiais acontecem com o clipe! Opa! Nossa, Team Hatch, o Nuri estava mostrando o susto, Team Hatch ele é perigosíssimo! Caramba, ainda está brigando, vai descendo, tem um espaço, tem um smoke, vai fazer o plant, vem dar smoke, abençoa, abençoa e acerta ele, abençoa e acerta ele! Não! Team Hatch? Que isso, Team Hatch? Pois já caiu todo mundo, o Team Hatch matou mais um, eu nem vi! Ah não, velho! Caramba, Team Hatch está 17 passos e também! Acabou! Acabou o round, segundo mapa, conseguiu virada! Tem que ter fé aqui, velho! Tem que ter fé, Team Hatch! E aí na vantagem do time da Maus! É! Hatch vai abrindo! Já vai pegando, beleza! Beleza! No default, precisa de mais um round! Só mais um round, Fúria! Só mais um round! A ideia deles, C4 plantada, estouramos a porta, estouramos a smoke ali, mas já vai voltando! É só! Polen, K, Cerato, Spurs 3x4! Tá bom, é shift 1! É só o Spurs! Resetou, né? Resetou, 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 resetou! Não tem, cara! Não tem muito aqui o que dizer, né? Está cansado de abrir seu CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei! Mas muita calma nessa hora, meu amigo! Eu vou te ajudar! Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest! De graça, utilizando meu link abaixo! Site justo e mais antigo no mercado de skins! Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin! Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário! Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos! E faça tudo com bastante responsabilidade! E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito! E aí, curtiu de verdade! Pode confiar, 3B praticamente! É tudo nosso! Escoque! Escoque! Beleza! Zil segue! Ai, ai, ai! Calma, calma, Tielo! Você é o cara desse bombe agora! Toma! Calma! Nossa! Cacerato tá com um de HP! Tielo ainda tá vindo! Beleza! Nossa! De HP! Não pode morrer! Não pode morrer! Correr é um expulso! É Cacerato! Um de HP, meu amigo, tem escoque! Caramba! Só por um milagre! Só por um milagre ele vai repensar! Ele vai repensar! Se gobiar ele vai guardar o... Se gobiar, esse colete tá sem, né? Opa! 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 Olha o que ele merecia perder esse cara, mano! Ele merecia perder, né? Ele merecia... Ele merecia... Ele bombear... Ah! Tem a C4 na café... Ai! Não clicou! Betion chegou rasgando! Betion viu, ele viu! Já viu! Toma bala! Ai! Quem tomou foi o Cacerato 4x3! Meu amigo! Tá engasgada ali a M4 no escuro! Saiu as balas! Ah! O Cello e Yuri saiu! 2x2! Beleza! Vamos voltar! Vamos voltar! Vamos via deles! O C4 plantada! Cello e Yuri! Yuri Cello! 2x2 tem kit ali no Cello! Não tem esmoco nenhum dos dois! Então, sem utilitárias! O torcedor vai fazendo aí, né? O barulho! Vai apoiando! Tem que chegar clicando! Tem que chegar clicando! Nossa! O Torres já tá por trás! Agora vai ficar deixando chave aí! Torres! Ele finaliza os dois! Os caras tão melhor que nós! Não é segredo! Não é surpresa! Agora... Vai tentando achar alguma coisa na fumaça! O Silvio! O K passou ali! Que descou beleza! Yuri! Beleza! Fez aqui! Saiu na vantagem! Tá ganhando um round! Agora o Yuri! A fúria tá bem! Tá aí! Beleza, Paul! Bem jogado! Vamos guardar! Vamos guardar! Vamos copiar! Vamos fazer silêncio! Vamos fazer silêncio pra gente escutar! Não! Beleza! É isso! Bora! Bora! creste mais sou eu baby! Uhul! Que é correria pro gromear e começando para trazer terra e acontece aí quando o Steraja tá pro torcer. O Sil consegue aqui, o Sil. O Sil, o Sil. Olha lá, olha lá, olha lá, é agora, olha lá. Olha lá, olha lá. Aaaaaaah! Caramba, explode aí, Marek. Mano, explodiu. Nossa, como é que não morreu na HE? O Fallen picou a mula. O Thoris consegue mais uma kill. 4x2, vamos ter que guardar. Ah, não, velho. Caramba! Os caras correndo pelo mapa, entrando, não tinha nem nada. Não foi nada, muito bem planejado não, o que aconteceu. Bora, Yuri. Bora, Yuri. Eu preciso de dois aí. Um. Dois. É, valeu, 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 valeu. Valeu. Quatro contra dois. O Sil matou o Shirtion. Vambora, velho. 5x1, é o que eu falei. Hoje a nave no segundo mapa, depois de perder o primeiro, dá uma perda de 9x3. Ai, cara, quase que eles pegam duas, quase que fica 2x2 nesse round do nada. O Thoris acerta esse tiro aí que nem era um tiro muito difícil. E no que? Um colegre tirou tudo isso? Meu amigo. Meu amigo. Não vamos perder esse round não, meu amigo. Vamos ver deles. Toma! For! 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 Ele tá muito bem posicionado, né? Ele tá muito bem posicionado, né? Ele tá muito bem posicionado. Ele tá um x2. Ele tá numa posição ali, né? Que não é tão rola... Beleza! Cúria! Vamos! Vamos! Vai chamando todo mundo, hein? Vai chamando todo mundo. Tá faltando gente pra empurrada. O Bronha consegue a kill. O Bronha, por favor. O DM, Bronha! Ah, vai se perrar, cara. Muito mal pedido. Não. Ó. Caramba. Era round pra quebrar os caras, velho. Eu nunca vi um cara sair do palácio e fazer três pregas assim, desse jeito que rolou. Eu preciso pontos aqui nesse primeiro tempo, velho. Beleza, Yuri. Beleza, Yuri. Beleza, Foller. Tá queimando. Tá queimando. Aquilo tá esperando. Uma balinha. Uma balinha. Já deu uma... Beleza. Que balinha do Cacerato. Tietinho. 2x4. Eles são perigosos. Cacerato já derruba mais um. Beleza, Cacerato. Beleza. 7x2. Vai caminhando aí pro 7x3. Cara, se no outro jogo dá 9x3 e deu, esse aqui se tiver 7x3 vai dar. Vou fazer esse cinquinho aqui, tem que fazer esses últimos aqui. O P4 tá com um cheiro de um, ele vem pro plant no dinheiro. O time não tá com muita grana, né? Primeiro planta, depois... Tamo indo na calma. Vai morrer de lado. Nossa senhora! Que cara é essa, né? Claro que faltava, hein? Pô, que isso, cara. Tá rito ali. Quebrar, hein? Esse aqui é pra quebrar. Round bom pra pedir, hein? Esse aqui. Ai. Vamos quebrar os caras pelo menos uma vez. Beleza. Olha aí, ó. Tá começando a não encontrar. Tá começando a não pegar esses tiros aí. O P4 dos 3 tá começando a pegar os tiros dos caras. Tá voltando a pegar. O Cacerato tá de AW, 3 de HP. O Bronha vai se enfiando, muito ligeiro. É muito fácil, sabe, cara? Acharam as equipas assim, meu amigo, cara. Inreconhecível, velho. Caramba, não sei quem entende o que tá acontecendo, velho. Tá pedido aí. Tá pedido aí pelo chat do YouTube aí. Vambora. Vai. Vai. Forze. Cara, não vai acabar assim não, rapaziada. Pô, parece que o jogo ainda nem começou pra nós, velho. Forze. Ele não para, Cacerato. Vai só matar ele agora. Fora. Fora. Beleza. 1x1. 1x1, rapaziada. 1x1, 1x1. Segura, Yuri. Tira, tira. Sai daí, Yuri. Sai com a C4. Repensa. Repensa esse round. Pula. Pula fora. Caminho pro rato. Pula Moscou. Isso. Movimenta, meu garoto. Isso. Movimenta. Isso é as pernas que Deus te deu. É agora. Aí o cara vai pensar. É A, é B, é A, é B, é C. Vamos lá. Aaaaaaaaay. Caramba, cara, foi mirar, tipo pirrete. Você põe mirar no tapete. Tem que ser um milagrezinho, mano. Tem que ser um milagrezinho, mano. Mas não dá pra rolar, velho. Caramba, olha aí a complicação. Milagre! Ué, que milagre, pô, meu. O milagre vai ser a partir de agora. O milagre vai ser a partir de agora. Caramba! Abra a comunicação, vai ter que ser um milagre! Olha aí a Smoke! Little Miracle, né? Dorze! Caramba! A esponha consegue aqui, 5x3, 4x3, beleza, cacerado, torcedor não para, ó! Bora! Olha que bonita a perna! Ai, 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 ai! Beleza, Cello, 3x2, 3x1, é só o Cello aí da 100 C4, 40 segundos, a C4 vai piscando ali na frente dele, os três vão junto. Beleza! São nove! Já tá doce! Já tá doce! Olha aí, ó! Levanta pra ir embora! Tronha! Aqui é a C2! Tratinha A, não temo muita coisa, caiu primeiro, tem o fio, o Thorze consegue a kill. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui! Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!